Fizemos o nosso primeiro abastecimento aqui com o J3, 303,9 km com 23 litros de gasolina, lembrando que esse carro é só gasolina, abastecemos aqui para a gente continuar a viagem foram 395 km com 31,6 litros e 12,4 de consumo, um pouco mais da metade dele a gente andou urbano, é um consumo bastante bom, tem feito bastante calor, a gente usa muito o ar condicionado, isso certamente faz diferença e agora a gente deve fazer um período longo aqui rodoviário. Ficamos aqui no nosso destino, esse tanque aqui é um pouco mais de 400 km e passou um pouquinho do meio tanque, se continuar assim vai ser bom hein? O consumo engana um pouco, você enche o tanque, demora para começar mesmo a volta, então parece que ele é bem mais econômico do que é na verdade, vocês tem os números aí que nós apontamos dos abastecimentos que nós tivemos, mas é, eu diria que é adequado dentro da condução que nós fizemos, quando a gente viaja, a gente viaja, a gente não está passeando. Música 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 Música